Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre viagem. Uhul! Tudo de bom. Mas antes, se você chegou aqui, você está aqui me vendo, não sei se você já me ouviu antes da sua primeira vez, seja super bem-vindo, bem-vinda nesse canal cheio de amor. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa forcinha para a gente se inscrevendo, deixando o like, compartilhando e clicando aqui nesse link das notificações. Se você puder fazer isso, um mega beijo, que Deus te abençoe grandiosamente. Bora lá, gente. Então, viajar, né? A gente sabe, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu amo falar sobre esse tema. Eu amo viajar. Se eu pudesse, eu seria mochileira. Sim, seria mochileira. Botaria minha mochila e sairia aí com o meu esposo por aí, conhecendo primeiro o Brasil, né? Que tem alguns lugares aqui no Brasil que eu ainda não conheço, alguns estados. E também depois a América do Sul, né? Para a gente depois ir pelo mundo afora. Mas, por enquanto, não dá para a gente fazer isso. Não dá para a gente ser mochileira. Mas aí, ó, um beijo especial para todos os mochileiros. Eu, em especial, acompanho aqui alguns canais. Por exemplo, as Aventuras de Guto, Mundo Sem Fim, Vou Sem Volta, Rota Livre, enfim. A gente acompanha... E outros canais também. Também a gente acompanha canais de motorhome também. É muito bacana também. Então, a gente ama esses tipos de... Esses estilos de vídeo de viagem. Porque nós amamos viajar. Mas, como vocês sabem, eu trabalho por conta própria, linda aqui. E ainda a gente tem que estabilizar, né? Bem para poder fazer isso. Porque não é tão... A gente pensa que é barato. Ah, ser mochileiro é barato. Porque se hospeda em roste, e isso, aquilo, outro. Mas, no começo, quando o mochileiro começa, ele precisa ter alguma fonte de renda. Porque até ele conseguir se sustentar vivendo de mochileiro, não é tão rápido, não é tão fácil. Todos esses canais que eu falei para vocês, eles tiveram os seus momentos difíceis. Hoje, não. Hoje, esses canais estão vivendo muito bem do que eles fazem, né? E merecem. Porque realmente são trabalhos excelentes. Mas, nem todos os mochileiros têm a condição financeira que eles têm. Mas, se você sonha em ser mochileiro, se você tem essa oportunidade, vá viajar. Vá descobrir lugares fantásticos, incríveis, sensacionais, aqui dentro do Brasil e fora também. Faça, viaje, porque... Ai, é maravilhoso, né? Então, gente, então a gente vai falar sobre viagem. Nesse caso, hoje, a gente só deu uma pré... Pré... Uma pré-falada, assim, sobre os mochileiros. Mas, nosso vídeo não será sobre mochileiros. Será como para viajantes normais. Pessoas como eu, que vai viajar, pega o avião e vai para algum estado aqui do Brasil. Quando a gente vai se organizar, a gente pensa... Tudo nasce primeiro no pensamento, né? Você pensa, Ah, eu quero conhecer... Um lugar lá do Nordeste, por exemplo. O ideal é você já começar a pesquisar sobre aquela cidade que você quer ir. O que que tem aí? Como é a gastronomia daquele lugar? Hospedagem, pontos turísticos. Se as coisas ali são muito caras. Tudo isso, a gente deve levar em consideração. Por quê, Andréia? Porque nem todo mundo vai viajar com o bolso cheio do dinheiro. Ou a conta bancária lotada de dinheiro. Muitas vezes não. Às vezes a pessoa viaja, mas já viaja com aquele dinheiro mais reduzido. Então, você precisa se programar. Um erro também que você não pode cometer se você quer viajar. É deixar para comprar a sua passagem em cima da hora. Gente, não adianta. Principalmente passagem aérea. Se você for comprar passagem aérea na véspera da sua viagem ou no dia da sua viagem, você vai pagar o dobro, às vezes até o triplo, do valor da passagem. Então, viagem, a gente programa antes. vai anotando os preços, como eu já ensinei aqui no canal. Vai anotando, fazendo uma planilha. Hoje está tanto. Amanhã está tanto. Porque os preços fazem isso. Eles flutuam. No mesmo dia, você pode olhar de manhã até um preço, à tarde está outro, à noite está outro e por aí vai. Os preços das passagens, elas são flutuantes. Ok? A maioria das vezes flutua para o alto. Né? Então, você já pesquisando, já deixando o teu dinheiro lá reservado, quando você vê que a passagem abaixou, é esse o momento e a hora. Não deixe escapar. Eu faço dessa forma, gente. Eu faço dessa forma e sempre economizo. Sempre eu economizo nas minhas passagens aéreas. Porque eu compro dessa forma. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu faço. Estou falando por experiência própria e dá certo. E já economizei, gente, já economizei mais de mil reais. E assim, uma viagem. Só pegando a viagem com o preço na hora certa. Pá! E eu comprei. E que sensação maravilhosa. Você saber que você está indo no mesmo voo, onde teve um montão de gente que pagou uma nota e você pagou bem menos. Porque você estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E com dinheiro para poder... Pá! Em relação ao pagamento. Gente, eu viajo muito pela Gol, né? E na Gol, a opção Pix. Não tem essa opção. Tem cartão de crédito, tem Paypal, Pay, tem... Ai, tem... Não, boleto também não tem, não. São três ou quatro opções de pagamento. Mas, o Pix Pix não tem. Mas, se você comprar pela 1, 2, 3, gente, eu estou fazendo propaganda de graça. Aqui, mas eu preciso falar para vocês, aonde vocês procurarem passagens. Na 1, 2, 3 milhas, você consegue comprar com Pix. E no Pix, você vai pagar menos ainda. Tá? Então, fica essa dica aí. Eu já comprei muita coisa pela 1, 2, 3 milhas. E fique tranquilo, que é garantido sim. Tá? Pelo menos comigo, eu nunca tive problema nenhum. todos os voos, tudo que eu comprei pela 1, 2, 3 milha, estava lá direitinho. Estava lá, não foi nada fake news. No meu caso. Se você teve algum problema com a 1, 2, 3 milha, fala comigo lá no Instagram, Zé, atracionada por animais. Fala comigo lá. Mas, eu não tive. E lá, eu consigo comprar por Pix. Ok? Na Gol, não. Na Gol, se eu quiser fazer o pagamento à vista, eu tenho que fazer à vista no cartão. porque não tem a opção de Pix. Não sei por que não tem. Gol. Gol. Por favor. Pix. Pix. Pix é a moeda do momento. Não dá para ficar sem Pix. E aí, você pode parcelar, né? Algumas companhias aéreas conseguem parcelar para você até 10 vezes, 100 euros, por aí. E, o ideal mesmo, é o que eu acho ideal é você pagar à vista, se você puder. Porque você vai para a sua viagem já sem dívida e volta sem dívida. Mas, se você não tiver outra opção, gente, ah, não vou viajar, porque aí meu cartão vai ficar preso. Gente, se a gente ficar pensando nisso, dinheiro, gente, é o que foi feito para gastar. Não desperditar, não estou falando pegar dinheiro e sair rasgando ou jogando dinheiro pela janela. Não é isso. mas a gente trabalha, a gente rala, a gente soa no nosso trabalho. Vai ficar juntando dinheiro para quê? Gente, no céu ou lá no inferno, não existe dinheiro. Então, a pessoa vai embora e vai fazer o quê com o dinheiro? Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai levar? Vai querer botar? Para não gastar lá no céu ou vai gastar lá no inferno? Não vai. Dinheiro que eu só gasto aqui, nessa terra aqui, nesse lugar aqui, só aqui. Então, para que ficar se prendendo? Tem gente que é muito pão duro, tem gente que não vai para lugar nenhum. Sabe? Porque não quer gastar. Gente, pão dura. Gente, existe muita gente pão dura. Gente, pão dura demais. Tem dinheiro, mas se veste mal, come mal, mora mal, tudo para guardar dinheiro. Tudo para guardar dinheiro. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Ela morava num condomínio. O apartamento dessa pessoa era muito bonito. Bonito mesmo. Era um apartamento assim, uau, top. Limpo e bonito. Mas as filhas dessa pessoa essa pessoa tinha duas filhas. As filhas dessa pessoa passavam aperto de comida. A mulher, era uma mulher, a mulher, ela, ela tinha a casa dela limpa e bonito. O que tinha lá era tudo conservado. Mas, ela não comprava comida de qualidade para as filhas. Ela não comprava roupa para as filhas. Ela vivia de uma aparência assim, a minha casa é bonita. Mas, restante, eu não posso gastar mais dinheiro com nada. Eu já gastei, já comprei aquele sofá, já comprei isso e eu não vou gastar mais com nada. As meninas iam lá na minha casa, gente, elas iam lá na minha casa. Eu sempre fui criada, graças a Deus, com fartura na minha casa. Sempre, desde pequena, desde criancinha, de bebê. na minha casa sempre eu tive tudo. Tudo que não me faltou nada, graças a Deus. Nunca fui rica, mas nunca me faltou nada. Meu pai, até hoje, é um homem fácil. Um homem que vai no supermercado, ele não traz uma coisinha disso, uma coisinha... Ele é aquela pessoa que traz mesmo com fartura. Então, eu sempre fui acostumada dessa forma. E é assim que a gente é. Entendeu? Dessa forma. a gente não tem apego a dinheiro. A gente não tem amor ao dinheiro. Aí, essas meninas chegavam lá em casa, via eu, meu irmão, comendo o que a gente quisesse. Metei a mão na geladeira e nunca tive que pedir permissão pra abrir a geladeira. Como pode alguém ter que pedir permissão ao pai ou à mãe pra abrir a geladeira pra pegar uma... sei lá, uma laranja. E era dessa forma. As meninas tinham que pedir se podiam pegar alguma coisa. E elas viam lá em casa a gente comendo o que a gente quisesse. Biscoito de chocolate. Meu pai comprava caixas de biscoito de chocolate. E orgulho também. Aí, a gente já sabendo disso, a minha mãe dava muita coisa pra elas lá em casa. As meninas saíam de lá com a barriguinha forrada. Mas aí, era uma mãe, uma mãe lá que com duas meninas, duas meninas em fase de crescimento. Mas a mulher era assim, mão de vaca. Mão de vaca ao extremo. Comprava uma quentinha na época que tinha um supermercado que ela chamava rotessier. Uma coisa assim que chamava aquelas comidas que hoje a gente chama de self-service, mas era outro nome. Ela comprava, fazia um negocinho e dividia pras três e quando o marido tava em casa dividia pras quatro. Não era falta de dinheiro, tá? Era pão do ritmo. Então, não se prenda por causa de dinheiro, não. Não fique guardando dinheiro, não. Deixe a sua reserva de segurança, claro, todos nós temos que ter mais. Tá com vontade de viajar? Vá viajar. Vá viajar. Dinheiro é papel. Papel. Dinheiro é papel. Então, vá viajar. Se programe pra você pagar menos, claro. Pagar menos. Viaje na baixa temporada que você vai gastar menos ainda. Pague a vista no Pix que você vai pagar menos ainda. Mas se não der, pague no cartão de crédito mesmo. Mas vai viajar. Vai viajar, gente. Vai viajar. Um beijo. Se inscreve, curta, compartilha. Deixa o like bonitão aí. Gente, não vai embora sem deixar o like, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.